E aí clã, Shodan aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Salty Sanctuary. Vamos fazer mais uma área do jogo, mais um chefe, com sorte, vai dar tudo certo. No último episódio a gente enfrentou a árvore humana e fez aí a área das gaiolas vermelhas. A gente está cheio de sal no bolso. A gente precisa se livrar disso. O que é isso aqui? O que deu certo? Hoje vamos fazer a caverna de Águia. Essa área é interessante esse primeiro inimigo que aparece esses esqueletinhos. Eles são meio enjoados, eles vão se teleportando até ficar bem perto de você. Deixe-nos viver, deixe-se para lá. Espero esse rancor. Vamos indo aqui para o lado. Vamos tomar o santuário, usar nosso sal e falar nossas almas nada a ver. Beleza, investimos em força e vontade. A gente achou mais um clérigo de pedra e mais um anel. Estou usando os anéis que nos presenteiam aí com sal. Vou manter aqui nosso set. Segura um pouco o dano de fogo. Quase. Os arqueiros também são enjoados. Tudo referente. Arma abençoada divina. Será que a gente vai ali? O que temos aqui? Um arco de pedra. Isso, ó. Como é que a gente volta agora? Ainda bem que a gente usou o sal. A gente tem que explorar aqui a parte de baixo. Temos que abrir umas portas. O inimigo já foi. Trocou um cristal vermelhão. O inimigo já foi. Esse aqui não pode deixar atacar. Atacou, acabou a nossa vida. Vem, vamos aqui para a direita. Quase certeza. Aqui está fechado, vamos subir. Tranquilo. Vamos deixar aqui na poção. A porta está trancada, a gente tem que descer aqui nessa escuridão. Parabéns que a gente queria fazer. Aqui já é clareado, mate o olho e agora se prepare. Tivemos o grande escudo, a quantidade de aranha que tem aqui. Não morrem fácil essas aranhas. A chave do porão é uma chave muito importante. A chave do porão é uma chave muito importante. Mas não é realmente necessário ir para lá. Por lá, né? A gente vai voltar e tentar abrir aquela porta. Não sei se abre também. Isso, abre. Berrante de guerra. Eu vi uns amiguinhos jogando isso aqui. Nossa! Eu vi uns amiguinhos jogando isso aqui. E no jogo deles, eles usam esse Berrante de guerra com bastante frequência. Eu não sei utilizá-lo ainda. O que temos aqui? Pérola cinza. Confesso que eu estou meio agoniado. Vamos falar com essa guria, eu acho. Olá! Eu sou Mint Skell. Mas me chamam de Aba Skell, a destemida escora vermelha. Mas pode me chamar de Mintz. Beleza, Mintz. Tem gente que se encolhe diante do perigo. Eu prospero. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Colhedores e plantas. Eu sou uma colhedora, e você? Eu sou uma... Eu sou um colhedor, né? Colhedor é? Não basta dizer isso. Tem que provar. Você é um colhedor? Preciso de uma orelha vermelha. Ah, não basta. Planta. Olha só ainda. Fui zoado. Mais tarde a gente volta para falar com a Mintz. Vou trazer um colar de orelha vermelha para ela. Muito bem. A minha ideia agora é voltar lá e salvar. Depois a gente vai descer. Novamente. Muito bem, voltando aqui onde a gente tinha parado. Se a gente descer aqui... Vamos descendo com calteira aqui que tem uns bichão, hein? Tá aí os bichão. Mas são... É possível morrer. O primeiro encontro que a gente teve com um desse foi meio assustador. Agora já não assusta mais, né? A gente matou esses magos e eu nem sei se eles são terríveis ou não. Báculo de sorvira. Vamos indo, vamos indo. O negócio é o seguinte... Isso aqui indica que tem chefe à frente. Só que... Só que a gente ainda não pegou o skill que passa na... Deixa pra lá. Tá bem ele de volta aí. Tem um bichão. Eu vou tentar me esconder aqui pra tomar um frasco. As vezes é de cura. Perder o agro. Agora tem uma daquelas caveiras só com escudo. A coisa só piora. Se ela te dar um dano... É coisa terrível. Você sai voando. Eu tenho evoluído aí nossa... Nossa espada pra dar um pouquinho medo de dano. Tá no nível 5. Vou confirmar pra falar besteira. Ele está no nível 5. E agora o que tem que fazer? Tem que ir com cautela. Aqui tem um totem daqueles que inverte a orientação. Ainda não dá pra pegar ele. Não dá pra pegar ele tem. Não dá pra pegar ele tem. Aqui eu acho que a gente tem que cair aqui, e aqui, aqui tem um cara, a gente aciona a alavanca, e tá feita, eu acho que tá feita, exatamente isso. O que tem que fazer é subir aqui, e ir para a esquerda, nós vamos achar o porão, e para cá tem um champ. Tudo bem, a gente fez aí uma ferenda, e invocou um ferreiro, e aqui nas árvores de técnica, a gente acionou aqui uma bolsa de cataplasma, ela aumenta o número de poções. Nosso amigo Fighter16 deu umas dicas boas aí para a gente, a gente tá seguindo. A gente tem que ir lá para o outro lado, mas o chefe está aqui, bem chatinho. Olha aí, o casca estripada. Então, tiros... A gente tá com um dano bom, vou tomar um suco caso caia um meteoro desse na nossa cabeça. E acabou, matou ela, matou ele, a gente pega o boneco da casca estripada e uma chave, que vai servir aí para a gente subir. Não sei se convém a gente subir. Vamos tentar, vamos com calma. Um desse bicho que dá um dano é bom, deixar ele crescer, claro. Aqui nós temos um boneco carbonizado. Não deixo atacar, não deixo atacar. Aqui nós temos mais inimigos. Temos aqui um baú com um set muito legal. Aqui a gente sobe. Vamos usar a chave pontuda. Colher de prata. E a gente vai se embrenhando aí. De forma não muito inteligente. Charco Fedorindo. Que belo nome, né? Muito bem, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar. Eu vou voltar tudo e usar esses itens. Tudo esse sal. Para voltar é muito fácil. Muito fácil. A gente coloca o sino. E a gente basta usar o sino do retorno para voltar para o ultimo santuário. Olha que beleza. A gente subiu bastante o nível agora. Investindo nos... Chama mesmo. Como chama? Bolsa de Cataplasma. Agora a gente tem uns frascos. Sete frascos. A gente tinha três no começo da gameplay de hoje. A gente também aumentou o nível da nossa arma. Exploramos aí. Toda esta área que eu já esqueci o nome. Mas eu tenho certeza que falei no começo do vídeo. Vai estar também no nome aí. No título. No título não. Na descrição do vídeo. Também derrotamos. Aquela. Coisa. Atiradeira. E é isso. Vocês gostaram? Deixa o like. Se inscreva no canal. Adore um dia nos nossos vídeos. A gente está fazendo salt em Sanctuary completo. Área a área. E a gente pretende matar todos os chefes do jogo. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta da lenda. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.